Começando que hoje vem mais uma carta 99, ontem a gente conseguiu, não foi que eu tava querendo, mas eu queria também. Se você não assistiu o último draft, assista porque vale a pena demais, ok? Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Bom, olha só, temos um meio campo ofensivo aqui, mas não quero gastar essa posição agora, gente. Vou pegar o nosso grande Kivarinha, vai ficar lá no banco, a gente tem o time todo agora livre pra tentar as cartinhas que a gente quer. Temos o Ney 93, mas vai ficar de fora porque o Ney tem 99, e a gente tá na busca desse Ney. E sabe que eu tô na busca também, manos? Do seu likezinho, tá? E também da sua inscrição. Se inscreve aí, tá chegando a FC 25, tô bolando umas novas paradas pra trazer pro canal em breve. Acho que lá pra setembro, outubro, a gente começa com umas... Tentar fazer uma parada aqui diferente, vamos ver se vai colar ou não. Então fiquem ligados aí. Vamos lá, meio campo central. Temos a Eble, faz tempo que eu não vejo ela. Deixei fora o Matalos porque o Matalos tem outra cartinha melhor que essa, né? E outro meio campo central aqui, temos a Horan. Por enquanto, nenhuma cartinha da Euro, nenhum Futs. Então, tô triste. Não tem essas cartinhas aqui, não tem felicidade não, porque essas cartinhas são as mais apelonas. Da Copa América também. Ih, fala dos Futs. Mascherano. Detalhe, eu não testei ele ainda, tá? Eu não testei esse Mascherano, ele joga de volante também. Cara, ele é bom, hein, velho? Só a finalização dele que é fraca, mas tudo bem, o homem é pra marcar mesmo. E ele tem ainda saída de passe boa. Passe longo, passe guiado, barreira e carrinho limpo. É o Mascherano, cara. Se a gente conseguir mais dois zagueiros bons, ele pode se transformar até em volante. Boa. Vasques e Mascherano, né? México e Argentina ali pra não passar nada. Na esquerda temos a nossa Musa, que joga pra caramba. Mano, essa mina aí na esquerda, no jogo aqui, ela é um absurdo. E na direita, o Zambrota. É interessante que eu não acompanho o futebol feminino, eu não assisto, tá? Assisto, tipo assim, Olimpíadas, Copa do Mundo, os jogos da seleção brasileira e só. E por conta do FC24, eu conheci muitas jogadoras. Isso é muito da hora, cara. Tipo assim, eu não conhecia a Itana Bomat, que é a atual melhor do mundo, a Putejas. Um monte de jogadoras. Essa lateral esquerda que a gente viu, então isso é muito legal. Assim como a gente conhece jogadores que a gente acaba não assistindo dia a dia. Mas o impacto das jogadoras femininas aí com o FC24, pra mim, foi muito grande e eu gostei disso. Agora o Falcone. Vem pra cá. Vamos lá. Goleiro reserva. Vandersar apareceu pra dar uma salvada aqui. Ok, senão ia dar ruim. Ó, Ian Couto. A gente tem o Zambrota, tá tudo bem ali, né? É, eu vou pegar... Por que eu não vou pegar o Ian Couto? Porque ele tem a cartinha na Copa América. Se aparecer, pode ser útil. Então, eu vou pegar o Zanetti. Opa, opa, opa. Primeiro, duas da Eury e o Marquinhos. Como a gente tá bem de lateral esquerda, a gente vai pegar o Marquinhos e a gente vai fazer aquilo que eu falei pra vocês. O Masquerano, então, vai ser o nosso volante. Mano, trio aqui de... Os dois, né? Zagueiros e o volante. Tá lindo. Deli Ali, eterna promessa. Mas será que não vai vir um 99 pra gente? Abdi Pelé. Não é esse Pelé que a gente quer, mas tá valendo. Conseguimos o Pelé, mas não é o Pelé que a gente quer ainda. 97, ele é bom pra caramba. Tem aqui Pombos Sem Asas. Temos o Passo Direto, o Veloz e o Malvadeza. Interessante, né? Ele tem um ritmo ali cravado, 99. Condução, 98. Joga de SA, meio campo esquerdo e meio campo ofensivo. Com certeza, Abdi Pelé. Por enquanto, o nosso Zico tá perdendo a vaga. Agora é torcer pra aparecer atacantes melhores, né? Ó, o Golovan ajuda também, tá? Deixa ele aqui por enquanto, ele pode jogar no ataque, se eu não me engano. Aqui, esquece. Vamos pegar o Keita. Temos o de balinha. Faz ataque, faz ataque, faz ataque, faz ataque. Coisa linda. De balinha, Tots. Então, ele já entra aqui também. Olha, tô pensando em ir pro jogo, porque a gente tem dois futs que eu não testei ainda. Ah, esse cara sempre aparece. Eu não gosto, eu já falei pra você. Mas chegou a vez dele. Vai, vem pro jogo. Mais duas cartinhas. Vai ser mais um dia. Opa! Munhoz. E tem um Puskas, 96. Eu posso dar um upgrade no ataque, mas eu posso dar um grande upgrade na minha lateral direita. E agora? E agora? Eu vou pegar, acho que, o Munhoz. Vai? Vamos de Munhoz. A gente perde o entrosamento, mas a gente ganha um lateral direito brabo ali, com quatro playstyle plus. E pra fechar, temos aqui o Salah. Bom, o treinador vai ser o brasileiro, que nos ajudou em um ponto de entrosamento. Eu botei os Ambrotas de volta no time titular por questão de entrosamento. Então, temos o Pelé. Mas ainda não é o Pelé que a gente quer. Só que a gente vai testar esse time. Vamos ver, Maldi. Nossa, olha esse meio campo, cara. Que que é isso? Que time massa e o Vini Júnior da Copa América, que eu não consegui ainda. Que isso? Eu não tenho essa sorte, não, amigo. O nosso time, comparando com o dele, tá bem mais fraco. Só que a gente tem os dois futs que eu quero testar muito, né? Que é um aqui, ó. Abdi Pelé. E o outro tá aqui, que é o Masqueirano. Tá ali de volante. Ó a nossa lateral, já mostrando o serviço. Abdi Pelé. Ai, quase. Nossa, é uma girada estranha do jogador dele, mas deu certo pra ele, né? Boa. Vai passar de novo. A nossa lateral, ela é brava. Ai, quase que a bola chega ali pra gente chutar, velho. Marquinhos vem caçar e caçou bem, hein? Pô, bola no Abdi Pelé. Opa, que isso? Meteu ali um sarrafo no Abdi Pelé e agora a gente tem pênalti. Vamos chamar o de balinha pra cobrança. Tem o de balinha. Aí não, né, amigo? Aí não, né? De bala faz o primeiro. E, bom, vamos fazer aquela substituição. Vai entrar aqui o nosso Munhoz, que tem quatro playstyle plus. Tem até malvadeza, mano. Que isso? Ele joga na zaga também. Mas, enfim, a gente tá bem de zagueiro, né? O Abdi Pelé já passou. De bala. Boa bola. Ih, golaço da Morgan. Dois. Vai embora, vai embora, vai embora, Munhoz. Passou. Ó o Munhoz. Boa jogada. Abdi Pelé. Ai, devia ter chutado com o de bala. Ai, que azar agora. Ó a Morgan, ó a Morgan, ó a Morgan. Tirou. Tirou bem. Hum, saiu mal o nosso zagueiro. Ó o Masquerano. Aí, Masquerano. Boa bola. Nossa senhora. Essa também joga, viu? Tirou. Abdi Pelé. Abdi Pelé. Abdi Pelé. De bala. Toma, toma. 3 a 0. Mano, Abdi Pelé ali tava driblando demais. Foi falta. Mas segue o Lan. Boa jogada. Vai embora, vai embora. Abdi Pelé, que velocidade. Ai, pênalti. Maldino entrou ali, mano. Mano, ele entra sem freio. Ele entra sem freio. Vem, Cartão. Com a Morgan mesmo. Aí não, né, meu amigo. Você indica onde você vai, filho. Aí não, né. 4 a 0. Nossa, meteu uma inversão. Não é que deu certo? A bola chegou lá no Vini Júnior, mano. Nossa, Vini Júnior meteu um... Aí não, né. Calma. Calma. Ai, mano. Esse zagueiro, ele não vira bem a bola. Segunda que eu tento fazer uma virada com ele, ele erra muito. Já sai tocando bem a bola pelo meio. Abdi Pelé de novo. Abdi Pelé tá merecendo dele. Tá jogando demais. 5 a 0 e vamos contando. Ele correu, amigos. E o que eu vou fazer? Vamos cancelar esse draft e vamos montar outro, beleza? Testamos Abdi Pelé em Masquerana, apesar de ter sido meio jogo, mas já deu pra ver que os caras são fora de noção. São muito bons. São muito bons mesmo, mas tô sonhando com Pelé 99 ainda, Neymar 99, Vini Júnior da Copa América, Messi 99. Vamos tentar. Peguei agora 4-4-2 em linha. Tática bem padrão. E olha o Felipe Coutinho aqui, brabo. Mas, vamos começar aqui com o Figo. Vamos ver se essa tática padrãozona nos traz, né? Quem a gente quer. Sanches no ataque. Agora, temos o Cristiano Ronaldo, mas, né? Cristiano Ronaldo tem cartas melhores. Bora pro meio campo central. Opa! Opa! Aqui foi bom. McKinney, Herrera ou o Gart. Dos três tem 94. Só que o único que tem 4, Playstyle Plus, é o jogador da Venezuela. Então, vamos de Herrera. Ele joga de volante, meio campo ofensivo também. O McKinney joga de meio campo direito. Seria interessante. Mas eu vou pegar aqui o Herrera. Mais um meio campo central. Matheus Nunes. Agora sim, a gente vai pro meio campo esquerdo. Ih, rapaz! Ribeiro e Futs. Não tirei até o momento, hein? 5 barra 5. Atacante, ponto esquerda e ME. Mano, cartinha maravilhosa. O Ribeiro que tem aquela outra carta 92 que aparece sempre, né? Finalmente apareceu a Futs dele. E agora temos o Lukumi. Que é muito brabo, tá? Ele é brabo. Essa cartinha dele é boa. E de parça dele, vamos com a jogadora francesa. Então, a gente tem 3 jogadores aqui acima da média. Na esquerda, Olga Carmona. Cancelo o Totes. E aí? Mano, acho que eu vou com a Carmona, hein? Ela corre mais. Tem mais físico. Eu vou com ela. Já na direita, temos o Jesus Navas. Esse é brabo. 97. Então, temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 cartinhas de alto nível. Assim, cartinhas, né? Brabas. Agora, 6 com o goleiro. Vamos lá pro banco de reserva. E a gente vai gastar mais uma boa cartinha com o goleiro, hein? Não precisava. Já tinha o Schumacher. Poderia aparecer. Sei lá, é outra posição. Um cara brabo. Cafu na direita. A gente pode pegar o Cafu e botar o Navas de meio campo pelo lado direito. Tá? Apesar de não ser a melhor cartinha do Cafu, mas é boa. E agora, temos um... Não faça isso comigo, Doni. É o Roberto Carlos. Esse Roberto Carlos joga de meio campo esquerdo. Então, é ótimo. Então, a gente vai fazer um esquema aqui bem grande. O Roberto Carlos vai pra cá. E o Ribéry vai pro ataque. Olha. Deu um upgrade legal no time, hein? Deu um upgrade muito bom. O Royce, só pra esquentar um banco maneiro. E é um baita jogador. E aqui vai ser esse cara aqui mesmo, mano. Precisamos de um meio campo central. E eu ia falar. E um atacante. Mas a Smith agora apareceu e vai roubar a vaga lá na frente. Ok. Tem chute colocado, tem antecipação, domínio, acrobata. E ainda veio a Salma aqui, que também é braba, né? Que faz aqui os dois lados. Mas vou pegar, com certeza, o Belly. Deu o Pierro também, né? Mas é o Belly Gol. E aí, cara? Olha essa taticazinha padrão, hein? A 4-4-2, que ninguém dá muito valor. Se liga aí. De maço. Faltou ali um zagueiro de maior nível pra botar no lugar da francesa. De resto, tamo bem servido demais. E ainda vai vir mais, tá? Aí, ó. Ou seja, temos o Sané. Quem vai perder a vaga vai ser o Cafu. O Cafu perde a vaga porque ficou embaçado pra ele. Infelizmente, Cafuzinho. Mas nada de Pelé, Neymar, essa galera aí, tá complicado. Bom, aqui a gente não vai usar ninguém. Mas vamos trazer o Sancho pro time, né? Mano, poderia vir, né? O Vini Jr. da Copa América agora, tá? Só pra dar aquela, tá ligado? Vamos lá. Última carta. Chulo. Não foi ruim, vai dar um upgrade na nossa zaga. O que é ótimo. Kit maço. Kit maço. Vamos pegar, então, o treinador. Ninguém nos ajudou em entrosamento. Eu vou pegar aqui quem, mano? O que eu escolho? Vou pegar aqui, sei lá. Esse aqui é espanhol mesmo. E aí, o nosso trio aí, mano. Timaço. Vamos experimentar esse Ribeirí aí pra ver qual é também, né? Vamos ver. O time dele tem o Pelé 97. Tem o Best. Já testamos o Best também. Ok. Ó, Ribeirí. Vamos tentar chutar com o Ribeirí? Ô, louco. Que isso, mano. O cara deve ter ficado pistola. Tipo, chuta lá de longe, colocado, do nada e faz o gol. É o Ribeirí, amigo. Quando eu tomo um gol desse também, eu não gosto, não. Ó lá. Pedalou. Nem pegou espaço direito. Aí, mano. Solta um chute ali absurdo. Já vai passar o Roberto Carlos. Volta pro Roberto Carlos. Cruzamento do Roberto. É Smith. Meu Deus. Que recurso foi esse? Olha, o Darwin Nunes tem a chance boa, meu goleiro. Cuidado, cuidado. O Best é brabo. Boa. Saiu mal. O Belly Gol já roubou. Vem lá, ó. Rola pro Roberto. Ai, esticou. Tava impedido. Mas, mano, deu uma esticada de perna ali sensacional. Boa, boa bola. É o Sané. Vai bater cruzado. Nossa, que bomba, que defesa. Escanteio, será que a gente consegue alguma coisa? Muito forte. Boa. E a X salvou, hein. Porque o Ribeirí já tinha metido ali um driblezinho e já ia pro chute. Olha a Olga. Isso, Olga. Deixa jogar, não. Vai escapar aqui. Bateu de primeira. Pegou o goleiro. Escanteio. Roberto Carlos na batida. Ai, quase. Mais escanteiozinho. Bola viaja muito. Pegou o Donnarumma. Aí. Golaço. Mano, o Ribeirí é apelão no chute, tá? E é isso. Praticamente ele fez duas coisas de jogo. Chutar colocado e chutar agora forte. Dois gols. O homem é uma máquina no chute. O Ribeirí já ganhou. Pode tentar agora de três dedos? Não. Foi de direita. Queria me chutar de três dedos, Ribeirí. Não entendeu o que eu pensei, Ribeirí. Hum, bola nas costas. Boa. Cuidado com o Darwin Nunes. Boa. Ô, Belly. Vai levando. Uma girada. Vai levando o Belly. Que isso, mano. Jogadaço do Belly. Vai dar uma girada aqui. Cruzou. Não deu. Olha o Ribeirí. Ai, não deu. Descantei de novo. Vai tentar alguém? Não. Smith. Soltou a bomba. Pegou do Naru, mano. Como descantei. Bola muito forte. Ó o Belly. Vai levando. Nossa. Que que é isso? Joga muito. Belly. Já gira. Difícil para o homem, mano. Sané vai para dentro. Belly. Por cima foi fraquinho. Boa bola, hein. Ai, ganhou a frente. Nossa. O goleiro foi gigante agora, hein. Saiu bem demais fechando o ângulo ali. Vai embora. Vai embora, Sané. Boa bola. Boa bola. Passou o Navas. O time trabalha. O time trabalha. Roberto Carlos. Caixa. O time trabalha bem demais a bola. Essa é a verdade. Olha o Ribeirí. Já escapa ali de Iaxin. Nossa senhora. Ah, meu herreiro. Foi olhando de costas ali, cara. Era para dominar e tirar do goleiro. Boa bola para o Ribeirí. Belleran. Girou. Bateu bonito na traje. Bola no Belleran. Olha o Belleran. Escapa de um. Escapa de outro. Não consegue. Voltou para o Ribeirí. Sané. Perdeu. Descanteio. Bola viagem. Vou ficar com ele. Vai. Desiste, não. Desiste, não. Isso. Perderam a bola. Ô, louco. Girou bonito. Ai, tomado. Golaço. Golaço. 3x1. Fez o golzinho dele de honra. Boa jogada. Roberto Carlos sem ângulo. O que é isso? Descanteio. Ó o Ribeirí. Ó o Ribeirí. Quase. Foi jogado. Roberto Carlos. Ganhou. Fez a finta. Cruzou. Ai, quase um golaço. Ah, agora o Van Dijk foi bem. Foi caçar. Vamos com o Roberto Carlos, então. Acho que foi muito forte. Vai pra fora. Até que não foi ruim. Mas podia ter sido melhor. Ficou jogada. Belly, gol. Belly, gol. Belly, gol. Belly, gol. Van Dijk. Roberto Carlos. Ai, a bola escapou. Recuperou. Van Dijk de novo. O que o Van Dijk salvou nele nesse jogo não tá escrito. Final de jogo. 3x1. Poderia ter sido muito mais, né? Poderia ter sido muito mais. Eu dei uma brincada boa. O time tá muito forte. Muito bom. Só pra vocês terem uma ideia, né? 17 finalizações contra 5. Foi um amasso. E é isso, amigos. Montamos dois drafts hoje. E conseguimos o Pelé. Mas ainda não é o Pelé que a gente quer.